Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. A liturgia é um momento importante em que eu transmito nos meus endereços na internet a palavra de Deus das missas e celebrações da palavra. Você fica conhecendo antecipadamente esses textos bíblicos. E temos inclusive a reflexão, quando você for à missa ou à celebração da palavra, você já sabe alguma coisa, algo sobre o que vai ser dito naquele ofício. Acesse arroba paulo roberto maciel, maciel 7919. Aí você vai até os meus endereços no Youtube, Facebook, blog e Instagram. Neste vídeo a liturgia de 19 de novembro de 2023, domingo. Estamos na 33ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou exemplificando aqui. É um simbolismo. O ano é o A, em que se proclama principalmente o Evangelho de São Mateus, pelo menos no domingo. E temos no rito Glória, o Creio, a primeira semana do Saltério. Vamos à antífona da entrada. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis e hei de escutar-vos e vos trarei de vosso cativeiro, de onde estiveres. Jeremias 29, versículos 11 e 14. É de onde foi tirado esse trecho da antífona. Oração do dia. Rezemos, coloque sua intenção. Procure ver se você vai agradecer ou vai pedir. Agradeço a Deus pela minha vida. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos do 10 ao 13, 19 ao 20, 30 a 31. Uma mulher forte, quem a encontrará? Ela vale muito mais do que as joias. Seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. Ela lhe dá só alegria e nenhum desgosto todos os dias de sua vida. Procura lã e linho e com habilidade trabalham as suas mãos. Estende a mão para a roca e seus dedos seguram o fuso. Abre suas mãos ao necessitado e estende suas mãos ao pobre. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim, merece louvor. Proclamem o êxito de suas mãos. E na praça, louvem-na as suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonito texto de Provérbios, falando sobre a mulher, dona de casa. Agora o Salmo responsorial, 128, versículos do 1º e 2º, 3º, 4º ao 5º, AB, refrão 1º, A. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repetamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu. Se temes o Senhor e trilhas seus caminhos, Do trabalho de tuas mãos, as de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Repetamos! Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Segunda leitura, leitura da primeira epístola de São Paulo, Aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º. Quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição como as dores de parto sobre a mulher grávida. E não poderão escapar. Mas vós, meus irmãos, não estáis nas trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os outros, mas sejamos vigilantes e sóbrios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. 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 Ficai em mim, e eu em vós edificar, diz o Senhor, quem em mim permanecer, esse dá muito fruto. Trecho de João 15, versículos 4, 4 e seguinte. Aleluia, aleluia. 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 Agora vamos à proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 25, versículos do 14 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, ou São Levi, são o mesmo apóstolo de Jesus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e ao terceiro, um, a cada qual, de acordo com sua capacidade. Em seguida, viajou. O empregado, que havia recebido cinco talentos, saiu logo, trabalhou com eles, e lucrou outros cinco. Do mesmo modo, que havia recebido dois, lucrou outros dois. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra, e escondeu o dinheiro de seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado, que havia recebido cinco talentos, entregou-lhe mais cinco, dizendo, Senhor, tu me entregaste cinco talentos, aqui estão mais cinco que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido dois talentos, e disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos, aqui estão mais dois que lucrei. O patrão lhe disse, Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento, e disse, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso, fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu, Servo mal e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei, e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou, Tirai dele o talento, e dai-o àquele que tem dez. Porque a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este serve inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, aí haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É uma parábola também bastante conhecida. Vamos ver as reflexões. Tem uma reflexão aqui, do Frei José, aliás, José não, é Jean Paulo Andrade, do Anuário Folhinha Sagrada Coração de Jesus. A parábola dos talentos foi escrita, para relembrar aqueles cristãos, que perderam seu entusiasmo, de que Jesus permanece vivo na comunidade. O Evangelho apresenta duas maneiras de esperar e preparar a segunda vinda de Jesus. Os servos que recebem os talentos, correm o risco pelos investimentos que fazem. Não se contentar com o que tem, é uma forma de fazer frutificar. Enterrar os dons é comodismo, e leva à esterilidade. O discípulo que se empenha, e que faz crescer os seus dons, é festejado, e recebe ainda mais. O discípulo que se move pela apatia, e pelo medo, perde tudo. Ser cristão exige comprometimento e disposição. Como membros do corpo de Cristo, é preciso cumprir com ousadia, as exigências do discipulado. Vamos agora à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini.novalianca.com.br Entra na alegria, Mateus 25, versículos 14 ao 30. Este é o convite do dono do banquete ao servidor que ousou trabalhar o investimento que nele havia feito. E não se trata de uma alegria qualquer, a alegria barata dos programas de auditório, quando os fãs aplaudem ou gritam, se contra a regra levantam cartaz correspondente. Trata-se da alegria profunda que brota do âmago do ser, a letícia incomparável de estar ao lado do Pai em seu eterno festim. Comenta Lev Gillette. Entra na alegria do teu Senhor, diz o Evangelho. Qual a relação entre a palavra alegria e a palavra Senhor? Na aparência, parece não haver necessariamente relação entre elas. O termo Senhor evoca a soberania, isto é, antes de tudo, a ideia de certo distanciamento, certa transcendência. Existe aí um lugar para a alegria? Muita gente, por se concentrar muito estritamente no significado da palavra Senhor, não percebe. Quase sempre desconhecemos a alegria que está no Senhor, porque se faz de Deus um juiz, um vingador ou um ser impassível, alguém que pune ou recompensa a partir de determinado código. Aí, de fato, não há lugar para a alegria. Felizmente, existe outra concepção de Deus, um Deus que é um coração, um coração que pulsa de desejo, de compaixão, de alegria, que bate por nós a cada instante. Este Deus é o Senhor da alegria de que nos fala o Evangelho, a fonte primária e o mestre da alegria, de toda a alegria. Entra na alegria de teu Senhor. O que significa teu Senhor? Por que teu? Porque eu lhe pertenço. Ele me criou, eu estou à disposição dele. Entre mim e ele há uma relação de estreita dependência, absoluta dependência. Ele é, para mim, a realidade suprema. Mas, se eu existo para ele, ele também existe para mim. Se o Senhor é meu por inteiro, então a alegria que está nele não é um suplemento para a minha alegria terrestre. Ela me pertence de fato. Quer dizer que a alegria que está no Senhor é exatamente a mesma que a nossa? Fundamentalmente, sim. A única diferença é da ordem de intensidade. A alegria do Senhor e minha alegria possuem certamente sua própria coloração, mas elas são ambas animadas pelo mesmo movimento para o objeto desejado, o mesmo desejo de união com ele. Deus nos desejou, Ele encontrou sua alegria em nós, tornando-nos capazes de responder a esse desejo. Estas relações de amor em Deus só podem ser comparadas a um braseiro, uma fornalha. É esta alegria divina que vem sobre nós, que vem em nós. Não é exatamente isto que o apóstolo São Paulo gritava? Alegrai-vos no Senhor! Repito, alegrai-vos! Filipenses 4, versículo 4. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Puseste alegria em meu coração. Salmo 4, versículo 8. Agora vamos aos santos do dia. 19 de novembro é dia de Santo Abdias, profeta. Depois do exílio do povo eleito, ele anunciou a ira de Deus contra os inimigos de Israel. Santo do dia 19 de novembro, São Barlaão, mártir, faleceu em 303. Fervoroso cristão de Antioquia, foi condenado por ter muitas vezes recusado-se a queimar incenso aos ídolos. São Barlaão. Santa Matilde é santa do dia 19 de novembro. Virgem. Faleceu mais ou menos no ano 1298. Matilde foi religiosa de sublime doutrina e humildade. Foi mestre de Santa Gertrudes no mosteiro de Hertha, na Alemanha. Santos do dia 19 de novembro, São Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João Dello Castilho. Sacerdotes e mártires morreram em 1628. Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João Dello Castilho. Foram missionários jesuítas, martirizados pelos índios na região do Rio da Prata. Santo do dia 19 de novembro, Beato Tiago Benfatti, foi bispo. Faleceu em 1332. Religioso dominicano, eleito bispo de Mantua, na Itália. Além de apaziguar a cidade, socorreu o povo assolado pela peste e fome. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, a paz de nosso Deus Jesus Cristo. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for, para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, no seu canal no YouTube, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, disse que Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Sim, não, ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Afinal, é o nosso Divino Pai Eterno, nosso Pai Celestial, nosso Pai das Misericórdias. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus para o português. Maranata, vinde, Senhor Jesus. Ou maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. O significado é o mesmo. Vem, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará. Será o juízo final. Quem, nesta terra, fez o bem, acreditando no Senhor Jesus como nosso Deus, o Deus da graça, que humanou-se, sofreu por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos aguardando. Quem acreditar, ficará com Deus na eternidade. Quem não acreditar, irá para o tormento eterno, por escolha própria, por não crer no Deus de amor. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, com Deus Pai e Deus Espírito Santo. Meu Jesus, estaremos juntos com Nossa Senhora, São José, São Paulo, São Pedro, São João, Santa Terezinha, Santa Tereza de Ávila e outros santos.